O que aconteceu já ficou lá, a gente já no vestiário, a gente já tinha matado tudo, e como eu tinha prometido, eu vim, cumpri, e ele já tinha falado que eu iria fazer o gol e iria vir nele, e realmente eu cumpri, mas agradeci a Deus por esse momento, fiquei muito feliz, e é isso, vamos que vamos, porque não tem nada a ganhar ainda.